Existe uma certa irresponsabilidade das fábricas de automóveis ao introduzir novidades tecnológicas, seja na mecânica, seja na estética, nos painéis, na parte elétrica, eletrônica. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Um deles mais marcante é a tal da correia dentada, uma correia de borracha que aciona o eixo comando de válvulas. A vida inteira esse eixo comando era acionado por uma corrente metálica, igual essa de bicicleta, igualzinha. Essa corrente metálica dura praticamente a vida inteira, mas inventaram uma tal de correia dentada de borracha muito mais barata e as fábricas alegaram que ela é mais silenciosa. Silenciosa ela pode ser, mas o problema é que a correia arrebenta e a cada 50 ou 60 ou 100 mil quilômetros tem que trocar. E às vezes você anda no minério, numa região com muita poeira ou muito pó e a correia arrebenta na metade da quilometragem e muitas vezes o motor vai para o brejo. O que aconteceu? Várias fábricas aqui no Brasil, como por exemplo, Fiat e Volkswagen, já estão voltando atrás e colocando de novo as tais correntes metálicas. Para não falar desse câmbio automatizado que a Volkswagen chama de iMotion, a Fiat de Dualogic, a GM de EZtronic. É um câmbio manual com embreagem, com tudo, mas tem um computadorzinho que passa as marchas no Brasil. Motorista vai como se estivesse no câmbio automático. Só que ele é tão desconfortável, é tanto soluço, espiro e tosse na hora de passar as marchas, que você vai assim dentro do carro. Resultado, o câmbio automatizado está indo para o brejo e as fábricas estão todas colocando o câmbio automático.